Na transmissão, temos um belo dia de sol aqui no estádio, uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias, sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Este projeto do estádio de São Januário favorece a pressão da torcida. É um fator que trabalha em prol do Vasco quando ele joga em casa. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. E ele recebe em boa posição na ponta. Ele procura o espaço para cruzar. Olha que cruzamento está sendo feito. Passe pelo alto. E ele tenta afastar o perigo. Pedro. Pedro. Uma inversão do jogo. Bem ao último deles. Nicão. Ele mandou a bola para frente. Richard.